Estão querendo armar laços e ciladas Fazer decreto pra eu parar na caminhada Pra me provar como provaram Daniel Pois seu desejo é me ver longe do céu Estão querendo cessar nossa oração Incomodados com a nossa comunhão E no congresso foram fazer um edito Para oprimir e calar o povo escolhido Mas a igreja não recua Vai seguindo em oração Quanto mais é oprimida Afligida, perseguida Persevera em oração E Deus ouve do céu e traz resposta pra o seu povo Livra o crente da cova e às vezes faz um charme Passeando entre o fogo Podem fazer decreto para o rei assinar Ameaçar com covas, não vou me intimidar Não fraco minha fé, não cesso de orar Daqui não vou sair, não deixo o meu lugar Podem preparar a cova Leões, as aulas podem me aderrar nas forcas Ou mesmo, pós-nalhas sete vezes aquecidas Isso não me intimida Pois o Deus a quem eu sirvo É de quem todas me livra Pois é Ele quem me guarda Me protege e me ampara Quem vestia noite e dia Dia e noite que eu guarda Ele é minha salvação Nele eu tenho proteção Pois eu vivo em oração Eu não cesso de orar Eu não paro de orar Faço como Daniel Podem me ameaçar Pois querem me ver com medo Querem saber o segredo Porque sou vitorioso Mesmo eu tenho defeitos Meu segredo é joelhos Joelhos, joelhos É que eu ando de joelhos Joelhos, joelhos Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos É joelhos, é joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo com Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu será o campeão Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos É joelhos, é joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Esta bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo com Jesus Em constante oração Vai seguindo com Jesus Tu será um campeão Campeão Não Sou eu Quem fez o firmamento Tenho o controle do tempo Dou a direção ao vento E digo ao mar Daqui você não vai passar Sou eu quem manda o céu derramar chuva Mando diluviar a terra inundar Pois venho em minhas mãos todo poder Sou eu Quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a cova Põe na prova, tira a prova E faço ressuscitar Eu mando e por ninguém sou mandado Sou eu quem quebra lance, corta os laços Para o meu povo livrar Eu entro na fornalha e o fogo não me queima Caminho sobre as águas, tal como em terra seca A calma, a tempestade e o forte furacão Com gritos e buzinas, cismuralha vira o chão Com apenas um sopro, abri o mar ao meio Faço voltar o tempo, sou Deus e tudo vejo Quando entro nesta guerra é pra vencer E meu agir não há defeitos Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entre em cena quebro o arco e corto o laço Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento A calma meu coração e creio o que estou te dizendo Estou passando, estou operando Estou agindo e vou te trabalhando Abrindo portas, fechando covas Estou descendo hoje com tua vitória Tanta que eu faço, para que eu trabalho Faz a minha obra e esse mal disfarço Podes contar comigo e crer no que eu te digo Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou O teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou o que sou Estabeleço reis Também tiro do trono Exalto o milhado Dão honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem bono Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entro em cena Quebro o ar e corto o laço Quem busca-vos no fogo Sou Deus de livramento Acalme o coração e credo Que estou te dizendo Estou passando, estou operando Estou agindo e forte trabalhando Abrindo portas, fechando copas Estou descendo hoje com tua vitória Tanta que eu faço, para que eu trabalho Faz a minha obra e esse mal disfarço Podes contar comigo Podes contar comigo e crer no que eu te digo Sou Deus de livramento Sou fiel, sou teu amigo Eu sou 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 eu E provo que você tem dono Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a sua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorarei Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em mim a vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em mim a vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Eu te adorarei, te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Quem me vê cantando Pensa que em todo tempo Foi só alegria E que nessa vida Eu nunca tive motivos Pra chorar Quem me vê cantando Nunca imagina Que passei noites escuras Pensa que minha vida Foi viver feliz E só cantar Mas não foi bem assim O deserto atravessei Os pés doendo Com as feridas dos espinhos E quantas vezes eu gritei Porque a dor não suportei Porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer Neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O todo poderoso O todo poderoso aparecia E renovava as promessas Me lembrava do que ele fez E palavras de conforto me dizia Lembra da luz Lembra da nuvem de dia Fui eu Lembra da coluna de fogo Fui eu Eu fiz pedra Jorrar água Pra você beber Lembra da luz Lembra do maná do céu Fui eu Lembra do caminho No meio do mar Canta, pois sou eu Quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto O milho, abato e ouro O dou e tiro Tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Lembra da nuvem de dia Fui eu Lembra da coluna de fogo Fui eu Eu fiz pedra Jorrar água Pra você beber Lembra do maná do céu Fui eu Lembra do caminho No meio do mar Canta, pois sou eu Quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou Eu tomo Exalto Humilho Abato e honro Dou e tiro Tenho, faço Mando, posso Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Jó Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perder os seus bens Seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adorar Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perder os seus bens Seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele Ou a Ele a glória A Ele Ele merece toda glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre Amém 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 Oh, 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 oh Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor Seja A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor, a Ele seja dado o louvor, te damos todo louvor, Senhor. Aleluia! Vem brincar de pula, pula, pula com a nossa turma, pula, 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 vem pra nossa turma. De cabeça para baixo na montanha russa, dá um frio na barriga curta cada instante, gira, gira sem parar com Deus eu sou gigante. Vem brincar de pula, pula com a nossa turma, pula, 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 vem pra nossa turma, pula, 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 com Jesus é mais legal. Pula, 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 vem brincar de pula, 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 vem pra nossa turma. De cabeça para baixo na montanha russa, dá um frio na barriga eu curto a cada instante, gira, gira sem parar com Deus eu sou gigante. Vem brincar de pula, pula, pula com a nossa turma, pula, 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 vem pra nossa turma, pula, 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 com Jesus é mais legal. Pula, 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 vem brincar de pula, 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 vem pra nossa turma. Vem brincar de pula, 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 vem pra nossa turma, pula, 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 com Jesus é mais legal. Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, pula, vamos de dois, é muito mais legal Estão querendo armar Fazer laços e ciladas Fazer decreto pra eu parar na caminhada Pra me provar como provaram Daniel Pois seu desejo é me ver longe do céu Estão querendo cessar nossa oração Incomodados com a nossa comunhão E no congresso foram fazer um edito Para oprimir e calar o povo escolhido Mas a igreja não recua, vai seguindo em oração Quanto mais é oprimida, afligida, perseguida Persevera em oração E Deus ouve do céu e traz resposta pra o seu povo Livra o crente da cova E às vezes faz um chave Passeando entre o fogo Podem fazer decreto para o rei assinar Ameaçar com covas, não vão me intimidar Não saco minha fé, não cesso de orar Daqui não vou sair, não deixo meu lugar Podem preparar a cova Leões, as jaulas podem me aderrar Mas forcas ou mesmo Pois naia sete meses aquecidas Isso não me intimida Pois o Deus a quem eu sirvo É de quem todas me livra Pois é Ele quem me guarda Me protege, me ampara Quem vestia noite e dia Dia e noite que eu guarda Ele é minha salvação Nele eu tenho proteção Pois eu vivo em oração Eu não cesso de orar Eu não paro de orar Faço como Daniel Podem me ameaçar Pois querem me ver com medo Querem saber o segredo Porque sou vitorioso Mesmo eu tenho defeitos Meu segredo é joelhos 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 É que eu ando de joelhos 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 Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos É joelhos É joelhos É joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo com Jesus Em constante em oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo em oração Tu será o campeão Se quer resposta é de joelhos Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos É joelhos É joelhos É joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Esta bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo com Jesus Em constante em oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Vai vivendo em oração Vai vivendo em oração Vai vivendo em oração Vai vivendo em oração Vai vivendo emor Vai ver você Sou eu Quem fez o firmamento Tenho o controle do tempo Dou a direção ao vento e digo ao mar Daqui você não vai passar Sou eu quem manda o céu derramar chuva Mando diluviar a terra inunda Pois tenho em minhas mãos todo poder Sou eu Quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a cova Põe na prova, tira a prova E faço ressuscitar Eu mando e por ninguém sou mandado Sou eu quem quebra lance, corta os laços Para o meu povo livrar Eu entro na fornalha E o fogo não me queima Caminho sobre as águas Tal como em terra seca Acalma a tempestade E o forte furacão Concritos e buzinas Desmuralha vira o chão Com apenas um sopro Abri o mar ao meio Faço voltar o tempo Sou Deus e tudo vejo Quando entro nesta guerra é pra vencer E meu agir não há defeitos Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entro em cena Quebro o arco e corto o laço Queimo os carros no fogo Sou Deus e livramento Acalma o meu coração E creio que estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E vou te trabalhando Abrindo portas Fechando covas Estou descendo hoje Com tua vitória Canta que eu faço Para que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal desfaço Pode escutar comigo E crer no que eu te digo Sou Deus e livramento Sou fiel Sou teu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou O teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou o que sou Estabeleço reis Também tiro do trono Exalto o milhado Dão honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entro em cena Quebro o ar e corto o laço Queimo os carros no fogo Sou Deus e livramento Acalme o coração e credo Que estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E por te trabalhando Abrindo portas Fechando covas Estou descendo hoje Com tua vitória Canta que eu faço Hora que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal desfaço Podes contar comigo E crer no que eu te digo Sou Deus de livramento Sou fiel Sou teu amigo Eu sou eu sou Eu sou o teu futuro Eu sou o teu sustento Eu sou o teu sustento Eu sou o teu sustento Eu sou o teu livramento Eu sou Eu sou o teu sustento Na causa impossível Eu sou o que sou E sabeleço o rei Também tiro do trono Exalto o milhado Dão honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a sua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorarei Foi assim que Deus me fez Quando chegar aí no céu Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu Eu te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu Te adorarei Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria E que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim O deserto atravessei Os pés doendo com as feridas dos espinhos E quantas vezes eu gritei Porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O todo poderoso aparecia E renovava as promessas Me lembrava do que ele fez E palavras de conforto me dizia Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da coluna de fogo fui eu Eu fiz pedra jorrar água pra você beber Lembra do maná do céu fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Exalto, milho, abato e ouro Dou e tiro Tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da coluna de fogo fui eu Eu fiz pedra, jorrar água pra você beber Lembra do maná do céu fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Eu sou, eu posso matar Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele, ou a Ele a glória A Ele, Ele merece toda glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre Amém 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 Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo louvor, Senhor Aleluia Um, dois, três, cinco Na foda Hora, hora Na, 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 na Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná Pode aparecer, a festa já vai começar Vem brincar de pula-pula com a nossa turma Pula-pula-pula Vem pra nossa turma Pula-pula-pula Com Jesus é mais legal Pula-pula-pula Vem brincar de pula Pula-pula-pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga, curta a cada instante Gira, gira, sem parar com Deus, eu sou gigante Vem brincar de pula-pula com a nossa turma Pula-pula-pula Vem pra nossa turma Pula-pula-pula Com Jesus é mais legal Pula-pula-pula Vem brincar de pula Pula-pula-pula Pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula Pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Estão querendo armar laços e ciladas Fazer decreto pra eu parar na caminhada Pra me provar como provaram Daniel Pois seu desejo é me ver longe do céu Estão querendo cessar nossa oração Incomodados com a nossa comunhão E no congresso foram fazer um edito Para oprimir e calar o povo escolhido Mas a igreja não recua Vai seguindo em oração Quanto mais eu oprimida Afligida, perseguida, persevera em oração E Deus ouve do céu E traz resposta pra o seu povo Livra o crente da cova E às vezes faz ruxar-me passeando entre o fogo Podem fazer decreto para o rei assinar Ameaçar com covas não vão me intimidar Não saco minha fé Não saco minha fé Não saco minha fé Não cesso de orar Daqui não vou sair Não deixo meu lugar Podem preparar a cova Leões, as aulas podem me aterar Nas corcas ou mesmo Pós-nalhas sete meses aquecidas Isso não me intimida Pois o Deus a quem eu sirvo É de quem todas me livra Pois é Ele quem me guarda Me protege, me ampara Quem vestia noite e dia Dia e noite que eu guarda Ele é minha salvação Nele eu tenho proteção Pois eu vivo em oração Eu não cesso de orar Eu não paro de orar Faço como Daniel Podem me ameaçar Pois querem me ver com medo Querem saber o segredo Porque sou vitorioso Mesmo eu tenho defeitos Meu segredo é joelhos Joelhos, joelhos É que eu ando de joelhos Joelhos, joelhos Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos, é joelhos, é joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Prosseguindo em oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu será o campeão Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos, é joelhos, é joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo com Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo com Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Campeão Guarda contigo o segredo Mãe no bora, não é queja, não é queja, não é queja, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, não é queja, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, não é queja, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, não é queja, não é queja, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, não é queja, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, não é queja, não é queja, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, 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 não é queja. Mãe no bora, não é queja, 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 não é queja. Mãe no bora, não é queja, não é queja, não é queja, não é queja, não é queja. Mãe no bora, não é queja, 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 não é queja. Obrigado.